Onde é que você tá, meu amor? Me conta. Tá buscando o kit? É bom dia pra você? Bom dia, Manuela. Bom dia, amigos de casa. Gente, nós estamos na Delicata do Setor Bueno. Lembrando que são três unidades, Marista e Jardim Goiás, mas olha só essa mesa. Aqui, o que você comprou ontem, você vai comprar hoje não, porque todo dia tem novidade. Então você tem que torcer aí pra achar aquilo que você gosta, porque aqui todos os dias tem coisa boa. Ó, sabe o que é isso aqui? Uma mesa de sanduíches naturais. Um mais delicioso que o outro. Já quero saber, Manuela, qual aqui que você vai querer. Eu vou falar com a Cecília pra gente entender sobre esses sanduíches maravilhosos. Aqui todo dia tem surpresa boa, maravilhosa. Bom dia, bom dia, Manu. Tudo bem? Sim, todos os dias nós temos novidades. É o que eu falei pra Jaque hoje. Cecília, qual o dia do sanduíche natural? Falei, aqui na Delicata não tem o dia certo. Todos os dias nós temos novidades para os nossos clientes ter sempre uma surpresa na casa deles. Ó, eles têm a surpresinha, mas aquilo padrão, todo mundo ama o pão de todo dia. Olha, a padaria tá lotada, a panificadora tá cheia de gente, muita coisa gostosa. Tem coisa de doce, se é formiguinha, corre pra Delicata, né? Sim, nossa vitrine de torta tá ali maravilhosa. E não deixando de mostrar a nossa carta musical. Olha que maravilha. Essa carta musical aqui, você saboreia ela com nossos patês deliciosos. O que é uma carta musical? Carta musical é uma receita da Delicata e ela tem vários sabores. Aí põe um patêzinho. Põe um patêzinho por cima, ela é bem crocante, né? E só aqui na Delicata você encontra essas delícias. Fabricação própria. Lembrando que todos os produtos aqui são fabricação própria. E aqui é o seguinte, tudo feito no dia, tudo fresquinho. Manu, qual que você quer que eu coma aqui desses aqui? Porque tá... Qual que você quer? Qual desse sanduíche? Aqui tem, vamos lá. Tem esse aqui que é o 1, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual que você quer que eu pegue, Manu? Vai no 2, Jaque, com gergelim. Eu amo gergelim. Esse é australiano com gergelim. Olha aqui, como é que é? Australiano com gergelim. Viu, meu filho? Aqui é cheio. O australiano é aquele meio adocicado, é, Jaque? Olha só, já vai anotando o telefone. Ele é meio adocicado? Ele é meio adocicado. Ai, que delícia. Pode lembrar que se você estiver em casa e não puder sair, corre aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma central de atendimento, viu? Você pode ligar no telefone que eu vou passar agora pra você. O pessoal tá aqui pra atender, o pessoal tá aqui pra atender, aqui, ó. Aqui no balcão aqui, o pessoal vai ligar, vai atender aqui. E, ó, o telefone é, ó, 32170570, 32170570, você vai ligar. Agora vem cá, Manu. Ó, ó lá a entrega, rapidão, rapidão. Manu, olha aqui. Bom dia pra você. Atrevida! Achei que você tava guardando lá dentro da embalagem pra trazer pra mim, gente. Olha lá, que nada, traçou o sanduíche. E parece que tá bom, hein? E o pão é fofinho, fofinho. Nem vou te pedir pra falar, porque você tá de boca cheia, eu sei que agora não vai ter jeito. Então, meu amor, daqui a pouco você volta da casa da entrevistada ou do entrevistado pra trazer pra gente as informações, quem serão as pessoas que vão receber Jaqueline Mendonça hoje, hein? Obrigada, Jaque, obrigada, Cecília, também, pelas informações, pela participação aqui conosco, que delícia, né? Deu até água na boca, hein?